Fabrício Santos, Douradinho, chama! Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha tonaliza, tira minha roupa Me passina, me assassina, me beija na boca Minha mulher me guina, me ensina a ser vida louca Seu olho piscina, minha folga faz boca a boca Renovar minha rima, vendiga, hoje é sopa menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vítmão particular, sombrefim de filme de ação Aguinaldo Paredão, Trovão Azul Ó o pistola de meu filho Alcione Paredão, Portal Tudo Arrocha E o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu dispenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sou linda, tão louca, minha tonaliza, tira minha roupa Me passina, me assassina, me beija na boca Minha mulher me guina, me ensina a ser vida louca Seu olho piscina, minha folga faz boca a boca Renovar minha rima, vendiga, hoje é sopa menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vítmão particular, sombrefim de filme de ação Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Filão particular, sombrefim de filme de ação Repertório novo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tô indo na sua casa conversar assim, opa É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma californina só pega leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gostar de leite, moça, botar a vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Eu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Na pegada do estouradinho Simbora forte no baiano FS Produções Portal Tô indo na sua casa Tô indo na sua casa conversar assim, opa É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma californina só pega ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gostar de leite, moça, botar a vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Essa é boa! Venha! Eu vejo só quando eu te encontrar Portugal é difícil quando eu te encontrar é sequência deเหono Altino Baiano chama Bruno Salles, junto Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente o sol tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente o sol tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Se for sucesso Eu boto no repertório Pra ver se o santo estouradinho Ouça a letra dessa música Sofre junto A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra trocar vida de barra por você Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, que pesadelo Vai E é mais uma do Estouradinho Fabrício Santos A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Quem não te quer agora é o Fabricio Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Hoje sua humilhação chegou ao fim E não te quer agora é o Fabricio Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim Show! Bora! Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha É pra tomar cachaça, é pra beber A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabricio Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabricio Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim Fabricio Fabricio Faz um tempo que eu percebi que a minha vida mudou Que revira a volta, meu pai, meu senhor A fila andou e eu no mesmo lugar E um dia deitado na rede, naquele fim de estar Ela veio com a história que a gente não dá mais certo, isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei, só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingido, que mulher bipolar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar E um dia deitado na rede, naquele fim de estar Ela veio com a história que a gente não dá mais certo, isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei, só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingido, que mulher bipolar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Estou enchendo a cara na mesa do bar Vem com o estouradinho Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tenta Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Alô, Soneca Paredão Estoura o estouradinho, meu filho Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Alô, Soneca Paredão Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Alô, Soneca Paredão Se for fazer amor com ela Faz o básico Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim FS Produções Tô ligando só com 12% E com 98% A chance de um não Não, não Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Tá sendo chata Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Tô ligando só com 2% E com 98% A chance de um não Não, não Não, não Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Tá sendo chata Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Simbora Fortino Baiano F.S. Produções Mam mas Juntos E esse é Sucesso Parece que você nem sabe O que é esse proximidade Só eu que te mostro, cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser mim Vou passar a ser mim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim Música do meu parceiro Cristian Velho Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser mim Vou passar a ser mim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim Música do meu parceiro Cristian Velho A gente só vai dar certo assim Música do meu parceiro Cristian Velho Música do meu parceiro Cristian Velho O jeito que ela faz comigo É fora do local Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem revisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho meu bem Vem revisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho meu bem Música do meu parceiro Música do meu parceiro Sensacional do jeito que ela faz comigo É fora do local Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem revisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho meu bem Vem revisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho meu bem Borracharia Caxiasse É brilho pouco meu filho Música do meu bem Música do meu bem Música do meu bem Música do meu bem Jadson E toda noite é assim Tem copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Que cala com sente Os sinal não mentem Confesso que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Que cala com sente Os sinal não mentem Confesso que não tem amor 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 DL Mix Gravando tudo, meu filho E esse é pra tocar nos paredões da Bahia História, historadinha, meu filho Alô, Guinei Sou o Mega Paredão Agnaldo Paredão Tamo junto, parceiro Alô, Terezo Tatião de Oliveira Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita o seu ex Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se mal intencionado oferecer carona Se mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita o seu ex Vem aqui, querido Põe ele aí, ó Respeita o seu ex Vem com o F.S. Vem com o F.S. O Estouradinho Vai! Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ali de cor Que sou eu O que sua boca xingue o coração Me chamar de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor E passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ali de cor Que sou eu O que sua boca xingue o coração Me chamar de meu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Um passa tempo que nunca passou Um passatempo que nunca passou Baredões Top Solônia, Paraíba E pro Estoradinho, meu filho Rande LB Power Meu parceiro Lucas de Luquinha Chama Ei, por favor, me faz aiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar Você ainda é legal Bala bem de mim Acha tudo e sou normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que defamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Eu quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo e sou normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que defamar Me faz mal Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Alô Jorge DJ Chefe um acessório Joaquim CD História do Fabrício Santos Meu filho Que música é essa, Devinho? Ouça a letra dessa música Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose Tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela Ela me ama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se Uber me hoje Eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade Referência é o centro da cidade Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose Depois da décima dose Se Uber me ama Se Uber me ama O motivo da ida é saudade O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade Referência é o centro da cidade O motivo da ida é saudade O motivo da ida é saudade Se Uber me ama Tchau 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 Tchau